Olá, bom dia pra você que acompanha a programação da Rádio Cidade, pois é, amanhã é o último dia da vacinação antirrápica aqui em Caruaru, né? Vacinação, acho que começou semana passada lá no Colégio Vicente Monteiro e em outros bairros aqui da cidade, como no João Mota, lá no bairro Caiucá, no Chique Chique, mas quem vai explicar melhor pra gente é o Rodrigues, gerente de Vigilância Ambiental. Will, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cidade e quais são os postos de vacinação para essa vacinação antirrápica que acontece amanhã? Então, dia 27 nós estaremos continuando essa vacinação, da mesma forma que ocorreu no dia 20, das 8 horas às 17, em vários postos da cidade, em bairros como Salgado, Rendeiras e entre outros bairros da cidade que não foi realizado no dia 20. É preciso levar alguma documentação para fazer a vacinação? Não, se o animal, se o dono do animal já tem a carteirinha de vacinação, pode levar e a gente vai dar um comprovante que pode ser anexado lá, avisando sobre a vacinação antirrápica. Além dos bairros Salgado e Rendeiras, quais outros bairros também vão estar com postos de vacinação amanhã? Nós vamos ter vacinação no Inocop, no Indianópolis, em bairros como Santa Rosa, Petrópolis, Vassoural. A expectativa é que sejam mais animais vacinados do que na semana passada? É, são bairros mais populosos e aí a gente pretende fechar com mais ou menos 32 mil animais, a média de animais vacinados entre esses dois sábados. Perfeito, Will, a gente agradece a sua participação aqui na Rádio Cidade. Então, lembrando, você que é do bairro do Salgado, do bairro Santana Rosa e do Inocop, do bairro das Rendeiras, você pode ir até os postos de vacinação. Você pode olhar aí nas mídias digitais da Prefeitura de Caruaru, que tem trazendo todas as informações. Lucas Medeiros, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Lucas Medeiros, Rádio Cidade. 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 Obrigado.